Pô, meu irmão, sai daqui, hein? O parque é minha, sai, sai. Baixa. Pô, meu irmão, sai daqui, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vem, não. Não, não... Ah. Dois, porquê. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Estou facilitando muito. Estou muito perdido. Fala aí, Matheus. Estou facilitando demais. Está errada também? Está errada também? O que é isso? Vamos lá. 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 Oito pessoas vivas Será que dá pra ganhar isso aqui? A morte passou por aqui Olha se apareceu alguém por aqui Vai, nada, nada Bem, né? Vai ser mais ou menos Vou vir por aqui E... Olha o X1 agora. Maravilha. E... Abaí, se vai cantar, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.